Chau, 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 chau... Chau, 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 chau. Até a mosquinha... Trô! Muito bem. Isso são mais escuros, eu não percebi. Está muito fixe isso. E agora aqui tem de fazer. O que é que é essa porta? É porque isto é o mar e de cima é que não tem o mar. Mas aqui é a relva. Pronto. Está muito fixe. Agora podem ir dessas pessoas, mas não estamos a ver dessas pessoas. Não consigo fazer. Que elas ficam pequenininhas e depois parece que estão muito longe e já não tem a relva. Ah é? Sim, vamos fazer aqui uma areinha. Terrinha. Vai entrar aos meninos. Porque os meninos estão muito longe da praia. Estão bem à beira das casas. E tcharam! Isso é muito atúninho mesmo. Pronto. Bem jogado. Está muito afogido. Não mostra. Fogo. Que fixe. Estamos a fazer assim na linha. Olha, como é que se chama esse menino? Quem? Este. É uma menina. É uma pequena sereia. Está a salvar esse peixinho. Como é que se chama o peixinho? É o peixe palhaço Santos Café. Santos Café. É um peixe palhaço? Porque ele bebe café. Aí. No mar? Ele faz café no mar. Aí. É um café salgado, não é? Sim. Ah, boa. Com algas. Com algas. Com algas? E o menino o que é que come? Ele é que está a salvar. Ah. Porque ele vai afogar. Olha, mas ele tem uma espeta. Uma espeta no mar. É o Xuxa Mara. Não. É para ele não afogar-se tão bem. Para ele conseguir respirar. Ele respira pela espeta? Sim. Ele não consegue respirar. Está no mar. Não. Não. Muito bem. Está bem. Olha o que ele consegue fazer. Polão. Boa. Outro polão. Cuidado com os ovos. Outro polão. Outro polão. Outro polão. Outro polão. Outro polão. Já chega de esterqueira. Vá. Outro polão. Polão. O que é que me saíste um polão? Outro polão. Um polão. Um polão no cu. Um polão no cu. Um polão no cu. Agora é um coração. Um coração. Isso parece-me um cagalhão. Tchau. Tchau. Tchau.